salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando o carro solo rapaziada exatamente isso galera temos essa nova versão a versão muito boa ela é muito fácil tá bom galera não vai ter dificuldade nenhuma só vai precisar né atingir ali os requisitos necessários para fazer o glitch correto então vamos lá pessoal para fazer esse modo aqui é esse método aqui vamos precisar usar o modo de mira diferente uma mira é tanto faz você usa trava ou você pode usar mira livre importante que você vai seguir um amigo que tá com a mira diferente que a sua Ok eu estou usando trava vou seguir amigos que tá com mira livre assistida e para você mudar sua mira é lá no modo história ou pelo modo criador tá bom parte GTA online criador e lá no criador você muda o modo de mira correto galera a parada é o seguinte vai usar o Bunker e o complexo beleza então você vai precisar ter o Bunker e o complexo Ok é dentro do meu Bunker eu vou precisar ter o centro de operação móvel tá bom no complexo eu vou precisar colocar um carro gratuito que eu vou perder a placa daquele carro gratuito da moto de um carro que você vai deixar lá para usar para duplicar vai passar para o carro duplicado ou seja o Glitch duplica com placas limpas tá certo então coloque um carro gratuito ou uma fagio dentro do complexo beleza o Bunker né vai precisar do centro de operação móvel você precisa deixar a seguinte configuração aqui no centro de operação móvel compre o centro de operação móvel vem aqui no espaço 2 no deixa módulo vazio ou oficina de armas e no espaço 3 você deixa armazém pessoal de carro de veículo aonde vai deixar o carro que você quer duplicar beleza galera a parada é o seguinte também é o carro que você vai duplicar pode ser o Easy ou a Slamvan os dois são carros da Arena War você vai lá no site da Arena War compre esse é o Easy Classic e aí você leva ele lá na oficina e tu na ele deixa lá topzera e aí vende as cópias tá certo tanto faz original as cópias tanto faz tá certo ou você pode duplicar qualquer carro da Bene beleza qualquer carro da Bene também tem um valor reduzido para vender mas também você consegue vender as cópias lá tranquilamente cada um vai ter um valor diferente beleza deixa o carro em qualquer lugar aqui no Bunker tá bom vai ter um último requisito aqui que eu vou mostrar aqui para vocês do lado de fora aqui do Bunker então galera sempre que você vê um glitch que deixa o veículo dentro do Bunker você não pode chamar um veículo pessoal porque senão ele vai sumir aí quando você voltar no Bunker não vai ter carro nenhum tá bom então aqui no menu de interação você vai vir aqui em opções de ocultar em serviços deixa aqui ó personalizado e os demais em exibir tá certo então aqui galera eu vou virar chefe né eu chamo um veículo de chefe tá e aí eu vou chamar o Busard ou qualquer outro carro ou você pega um carro de rua para ir para o seu complexo então é aquelas missões ali azul tá vendo ali na frente galera essas missõezinhas azuis no chão ali elas vão ficar pelo mapa então você precisa ativar elas para poder usar dentro do complexo galera se o seu Bunker e o seu complexo for bem perto vai ficar no estilo massivão claro não é uma massivão original e tudo né porque cada vez que você duplicar um carro você vai ter que fazer esse mesmo método toda hora mas tá muito fácil tá muito simples e se você deixar o Bunker e o complexo um do lado do outro vai facilitar a sua vida aí e aí você vai conseguir duplicar com mais rapidez correto menos tempo assim né então deixando mais perto é melhor então galera a gente vai entrar aqui tá bom nosso complexo eu vou pedindo para vocês deixar aí o like compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do WhatsApp se você não for inscrito no canal por acaso chegou aqui pela primeira vez se curtiu o conteúdo se inscreve deixa o like ativa o sininho das notificações claro sempre que eu postar vídeo novo você vai ser notificado pelo YouTube então é muito importante que você ativa o sininho e deixe também o like porque porque o like é o YouTube entende que você gosta do conteúdo e ele sempre vai te notificar quando sair vídeo novo se não deixar o like você vai ficar de fora aí dos vídeos que vai ser aqui no canal beleza então tendo eu já tem um RH8 tá ali em cima tá bom galera eu vou vir aqui você precisa ter o dormitório também tá no seu complexo você compra lá vai lá em complexo lá no mapa onde eu mostrei para vocês vai renovar e compre o dormitório tá bom porque você vai usar essa opção aqui da cama beleza então chegou aqui ó seta para a direita o personagem vai deitar na cama a gente já aperta start tá bom vamos vir aqui em kit criminal beleza vem gente tem online crit criminal abre fecha vem aqui no mapa clica no mapa menu de interação abriu o mapa você clica aqui em qualquer missão qualquer uma dessas vizinhas aqui inicia confirma e aí vai bugar vai ficar assim agora você aperta y ou triângulo estiver no ps4 beleza e aí você vai sair ali ó carregando do lado direito e sem um mini mapa agora a gente vai correr ali para o RH8 onde a gente vai usar o amigo com modo de mira diferente então você já vê aí se alguém tem algum amigo com modo de mira diferente desta tá bom testa antes de fazer o método para você não acabar errando aqui tá certo então galera a parada é o seguinte ó eu vou chegar até o meu carro gratuito tá bom então é é um glitch muito bom porque a a placa desse carro aqui passa para o carro duplicado tá bom galera pode ver aqui ó a placa é 388 tá bom então é um glitch que duplica com placas limpas beleza então a gente entra no carro vai até a gente até um aonde a gente tenha um amigo com modo de mira diferente então esse amigo aqui eu já testei ele tá com o modo de mira tá bom e eu vou clicar aqui para é seguir ele para entrar na sessão dele beleza então veja aqui ó eu tô fazendo no ps4 galera mas funciona tranquilamente para Xbox também ó vou clicar aqui para entrar no jogo cliquei já fico segurando o botão de acelerar fico segurando tô segurando o botão de acelerar não solto tá bom quando eu vi o primeiro alerta a gente confirma o segundo a gente cancela e o terceiro a gente confirma tá bom aqui galera se a gente não foi expulso do do complexo vocês vai fazer o que eu não fui expulso tá bom ali pode acontecer de você ser expulso e foi expulso Beleza ótimo tá bom se você não foi expulso você desce vai vir aqui na sua assistente no seu complexo e você vai sair com a aeronave dali tá certo se você tiver o buzzer de como eu tenho eu não me engano fica um valor de reduzido ou se você não tem acho que é o mesmo valor também eu não me lembro tá bom galera mas vem aqui ó vem aqui da seta para a direita vem na pegasus e aí você escolhe uma aeronave para você sair eu já tenho buzzer de tá bom então vou usar o buzzer de mesmo eu clico aqui tenho certeza e aí eu vou sair com buzzer de tá bom pessoal então se você não foi expulso ali naquele momento ali né no terceiro alerta que a gente acaba aceitando ali é você vem usa aeronave algumas vezes você pode ser expulso aí é só vir para o bunker tá bom a gente vem para o bunker Ok se correu tudo certo tudo beleza você vai ver que o seu carro que você deixou no bunker vai tá lá tá bom galera então esse aqui é muito bom esse glitch tá muito fácil beleza então já peço aí para você estar compartilhando o vídeo compartilhe no grupo do WhatsApp compartilha aí no Facebook compartilhe em algumas plataformas de redes sociais e pede para algum amigo seu vim conhecer o canal tá bom se caso curtiu bastante aí se inscreve sempre tá bom galera então peço para você sempre tá divulgando sempre tá ajudando a irmã aí deixando o like que é muito importante para que o canal continue aí de pé sempre ajudando vocês e o que eu sempre peço é o mínimo que eu peço é o like de vocês tá bom então galera chegando aqui o carro tá vendo aqui ó olha olha a placa essa placa aqui é 482 tá bom veja e quando eu entrar no carro vai pegar uma nova matrícula uma nova numeração que a do RH8 ela 388 carro duplicado com sucesso vai em direção ao centro de operação móvel tá bom vai dar mais em lotado porque o carro que usei para duplicar tá lá dentro e ouro e a cópia eu vou salvar aqui dentro do centro de operação mas você precisa salvar e aí o o original que eu que eu usei para salvar o primeiro foi para lá na vaga do complexo aonde eu usei aquele RH8 amarelo lá então já tô com dois visão aqui e aí é só continuar duplicando então lá no complexo você enche lá põe 7 RH8 lá depois que você duplicar todos tira eles tira é o zizic né que você vai duplicar e põe mais RH8 lá beleza para continuar duplicando é só você largar esse mesmo aqui tá bom e continuar todo o processo beleza galera então aqui se eu não me engano é só sair é só sair tá bom eu vou mostrar lá fora que tem um RH8 lá no complexo tá bom é só continuar do mesmo jeito tá bom galera do mesmo jeito entra lá senta na cama é vai no kit criminal segue a missãozinha lá pá do mesmo jeito tá bom vou ligar aqui no complexo e vou mostrar tá aqui tem um easy lá eu tinha os outros carros moda de só tinha um easy lá tá bom só para mostrar para vocês que realmente o carro duplicou tá bom vem aqui no complexo e tá aqui ó easy tá bom o único easy futuraço que eu tenho aqui no complexo ele beleza pessoal espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui arrebenta um botão de like fique com Deus um um abraço e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto